Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e pessoal, Hora da Verdade, Raio-X, jogo grátis, no final de semana, Assassin's Creed Valhalla, vamos saber se o jogo está funcionando ou não, é muito importante que vocês saibam que eu estou tendo esse probleminha técnico aí, como vocês estão vendo a imagem está entrelaçada, minha placa de captura da HGibs USB 3.0 deu pau e eu vou gravar assim porque eu prometi a vocês trazer, mas já dizendo aí para vocês também que eu vou ficar um período aí sem trazer conteúdo direto do console porque uma, eu estou sem o console, o console não é meu emprestado, preciso devolver e também a placa de captura, eu preciso comprar uma nova, então assim que eu comprar o meu console aí, o novo Playstation aí, comprando a placa de captura eu trago conteúdos desse formato, enquanto isso eu vou estar trazendo mais notícia no formato que eu estava trazendo anteriormente aí, mostrando para vocês, mas os testes em si vai demorar um pouquinho para eu voltar, beleza? Então conto com a sua ajuda aí se você for novo no nosso canal e quer ver eu trazer conteúdos melhores, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu gostei que isso ajuda demais, então sem enrolação galera, vamos lá testar, certo? Vou estar abrindo aqui a conta, né? Que eu baixei o jogo aí no final de semana, no final de semana gratuito evento da Ubisoft e como eu tinha dito para vocês, aquele bug de deixar um like e ali aparecer o formato de compra gratuita, zero de valor, é um bug, tá? Agora para saber se o bug vai funcionar, é agora, a gente vai testar nesse exato momento, quero mostrar para vocês aqui nas informações do game também que é muito importante, que ele tem um total de 93 GB, ele está aqui na... qualificado, né? Como ele não é um jogo vinculado com a assinatura, então isso não significa muito, a versão é 8.0, beleza? Última atualização 8, 15 de agosto, né? A data de hoje que eu estou gravando, então é isso, beleza? Vamos lá iniciar aqui o jogo e vamos verificar se o jogo vai funcionar, beleza? Um vídeo rápido, curto aí, galera. Desculpa a qualidade, mas como eu falei, problemas técnicos acontecem, essa placa aí me quebrou muito galho por muito tempo, mas chegou o fim dela, né? E eu vou ter que comprar outra, não sei se talvez dê conserto, mas eu prefiro comprar uma placa de captura melhor assim que eu tiver uma condição, para estar trazendo conteúdos melhores aqui para vocês. Vamos verificar juntos aí o que houve nesse bug. E como eu falei, né? O bug do like, ele é um bug que funcionou com FIFA, por exemplo, FIFA 21, FIFA 22, deu super certo, porque o jogo em si, ele abre e você consegue jogar, porém, o único problema, o único defeito desse bug, no caso do FIFA, é que o jogo fica fechando a cada um minuto, menos de um minuto o jogo fica fechando toda hora, você vai ter que ficar abrindo o jogo ali, durante a partida, e isso é muito chato, né? Não sei com o Assassin's Creed se vai acontecer o mesmo erro, ou algo parecido, mas vamos estar testando aqui. Hora da verdade, raio-x. Vamos lá. Talvez depois... Obrigado por jogar o fim de semana grátis, terminou. Há muito mais para descobrir no Assassin's Creed Valhalla. Escolha sua edição e seu progresso será transferido. Galera, apareceu essa mensagem, acabou, tá? Não tem o que fazer. Infelizmente, o jogo não bugou 100%, como nós gostaríamos que bugasse, mas, de fato, teve aquele bug do like lá que ocorreu, tá? Só deixando claro, são vários tipos de bug e poderia, assim, funcionar, mas, infelizmente, não funcionou e, como prometido, tinha que ter trago esse vídeo para vocês, na transparência, como deve ser, beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos aí que apoiam o canal Fortalece. Se você for novo e chegou agora, já se inscreva aí, ativa o sininho e deixe seu gostei, que isso vai ajudar muito o canal a crescer e, assim, eu conseguir estar trazendo melhores equipamentos para vocês aí com as gravações. Um forte abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Valeu e fui!